Quarta-feira é dia de Ecofeira na Praça da Estação, a feira de economia solidária que une sustentabilidade e inserção de pessoas no mercado de trabalho. Das oito da manhã às cinco da tarde, o público encontra no local artesanato e roupas de brechó. Os artesãos utilizam produtos sustentáveis que muitas vezes seriam descartados, como jornais, rolos de papel higiênico, CDs, garrafas pets e sacolas plásticas, restos de pano que são transformados em bonecas, bijuterias, adereços e enfeites de Natal. A consciência sustentável e a inserção de pessoas no mercado, até mesmo que estavam em situação de vulnerabilidade nas ruas, dão o tom da feira. E essa feira veio agora para trazer esse povo mais junto, até a própria população de rua, estamos tentando trazê-los mais sustentáveis, que eles façam o artesanato com o que eles agem no dia a dia, que eles usam no dia a dia deles, a garrafinha de cachaça, do vinho. É uma necessidade que nós temos de apoiá-los para que eles consigam também ter essa mentalidade, porque o meio ambiente está sofrendo com tudo que a gente põe fora. E hoje também nós estamos levantando uma bandeira muito importante que é do brechó, porque nós temos alguns amigos que trabalham conosco aqui com o brechó, e o que nós vimos nisso? É também uma forma sustentável. O vereador Marlon Siqueira acompanhou a edição da feira desta semana. Além das questões sustentável e social, ele lembrou que a Ecofeira é uma maneira de ocupar de forma saudável o espaço público. Logo no início do ano, nós fizemos uma audiência pública, onde a gente falou do tema morador de rua. As pessoas que estão à margem da sociedade, das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, da inserção dela, como uma pessoa que tem ali que usufruir dos patrimônios públicos, dos bens públicos, de como a prefeitura pode ajudar através dos seus programas sociais. Várias entidades estiveram conosco nessa caminhada, nessa audiência pública e nos seus desdobramentos. E hoje a gente está aqui, na Feira da Economia Solidária, que tem um papel preponderante no que tange também a reciclagem de materiais inservíveis. Uma das expositoras da Feira da Economia Solidária é Geralda, que reaproveita retalhos. Eu faço com as bonequinhas Baiomi, as tiara, os colar trançado, os brinco, é tudo com reaproveitamento de matéria-prima que sobra dos outros grupos de pessoas que trabalham. Grande vilã para o meio ambiente, aqui a sacolinha de plástico ganha uma nova utilidade. A gente criou esse projeto para conscientizar as pessoas de que não é a sacolinha que faz mal, é o comportamento, que o indivíduo que joga a sacolinha, que descarta de forma incorreta, é que causa todos esses transtornos que a gente vem vendo por aí, como animais, comendo plástico. Então nós criamos um projeto chamado Cidadão Consciente, Nós estamos distribuindo pela cidade alguns coletores de sacolinhas plásticas. Quem trouxer a sacolinha plástica, esse material, ele pode ser reprocessado na empresa. Dentro do projeto, nós criamos uma oficina de artesanato, no qual a gente ensina as pessoas a criar lindos objetos com sacolinha plástica, ou seja, a pessoa pode não ter disponibilidade para nos fornecer a sacolinha, mas ela pode reaproveitar e gerar renda para a própria família. E a ideia é criar mais oficinas e projetos que capacitem pessoas que hoje estão em vulnerabilidade a partir do que é recolhido nas ruas, como as palhas vindas das cascas das palmeiras. É o projeto As Palhas do Rei. A minha pretensão é que a gente consiga resgatar essas palhas da natureza e que o pessoal em situação de rua, as donas de casa, as pessoas que estiverem ociosas e quiserem fazer conosco esse projeto juntos, o que nós vamos transformar? A palha em artesanato. Então, o que acontece? Eu, sou artesã, faço flores. Eu vou colocar nelas flores e essas folhagens que eu coloco, eu vou dizer a verdade, todo dia eu vendo.